quer depois da equipa, Carvajal lançamento da Dani Carvajal e oportunidade para o primeiro golo do jogo Lucas Vásquez dá vantagem ao Real Madrid num lance que não é muito habitual, o lateral direito cruzar para o extremo direito, marcar de cabeça e aqui eu acho que vai ser habitual esta época do que se chama habitualmente de aproveitar a oportunidade atenção, passe para a finalização e o golo do empate marca o Numancia, a assistência de Mateu grande passo do tal jogador que há pouco tinha dado nas vistas com aquele túnel a um adversário é o único jogador que tem esta capacidade de facto de conduzir a bola isto é muito importante, as equipas têm médias e o golo do Lucas Vásquez é validado o golo, ficam a pedir fora de jogo Lucas Vásquez a bizarro na partida vai ser muito difícil o Poseidão continuar é uma eliminatória que ganha de facto um peso muito grande cabeceamento e o golo do empate eu diria que era algo que já se adivinhava à terceira foi de vez e o Numancia chega ao empate a todos o Numancia